E aí, garoto, você quer passar? Vai lá! Pulo! Não, eu joguei nesse quadrado todinho, tá? Aí você vai fazer isso na área toda, tá? Alagar o piso. Se tiver alergia, não pode deixar as crianças perto. Quem tem alergia, senta, tá? Tá. Mas não tem cheiro, não. Deixa eu ver. Tá vendo? Meu Deus! É, a cor dela é essa, né? Na verdade. O que é? João, vem cá pra você ver. Então, eu quero ver. Olha! A cor dela é essa. Vem cá pra você ver, meu amigo. Vem cá pra você ver. Olha o desenho dessa cerâmica aqui, ó. Tem condição? O desenho dela, ó. Aí é a da cor da perna, tá vendo que tem um desenho? É, né? Nossa! Vai enxaguar tudinho agora. Deixa... Aí você vai jogar pisaceiro, tá? Onde ele cai, ele limpa. Espuma não limpa. É, né? É, né? É, né? É, né? Obrigado.